No Dia Mundial da Higiene das Mãos, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, se une a essa celebração para enfatizar a importância da higiene das mãos na prevenção de infecções, mortes, incapacidades e na propagação de organismos resistentes aos antimicrobianos. É crucial compartilhar conhecimento e experiências sobre a higiene das mãos, pois isso ajuda a evitar a disseminação de patógenos perigosos, inclusive em estabelecimentos de saúde. A falta de higiene das mãos pode causar infecções, e se isso ocorre durante a prestação de serviços de saúde, essas infecções podem ter sérias consequências em pacientes hospitalizados, especialmente se os organismos forem resistentes aos antimicrobianos, o que torna o tratamento mais complicado e longo. A higiene das mãos pode salvar vidas quando realizada no momento oportuno durante a prestação de atenção à saúde. Por isso, é crucial que todas as pessoas, especialmente os profissionais da saúde, saibam quando e como realizá-la. Além disso, a higiene das mãos é uma forma altamente eficaz de se proteger contra infecções graves. Na região das Américas, persistem disparidades na cobertura e qualidade dos serviços de saúde, afetando especialmente as populações de baixa renda, em situações de vulnerabilidade e que vivem em áreas rurais. É extremamente importante que todas as unidades de atenção primária e hospitais tenham água potável e acessível, instalações sanitárias limpas e seguras, instalações para a higiene das mãos nos locais de atendimento e gerenciamento seguro de resíduos de saúde. Além disso, precisamos investir mais em treinamento e higiene das mãos e prevenção e controle de infecções e conscientizar a população e os recursos humanos em saúde sobre a importância desse tema para que possamos construir uma cultura de segurança e qualidade no atendimento à saúde, onde a higiene das mãos seja uma prioridade absoluta. Salve vidas! Lave suas mãos! Lave suas mãos!